Nildo, meu CPF está bloqueado, está pendente de regularização, está com código 4 verificador. Como que resolver a minha declaração de imposto de renda? Bom, você está falando com o Nildo Nunes, contador especialista da empresa NN Consult. Eu sou um contador especializado em imposto de renda. Há mais de 10 anos eu efetuo a declaração de imposto de renda e tenho uma vasta experiência em solucionar esse tipo de problema. Então, primeira coisa eu quero que você anote aí. Antes de tudo, se inscreva aqui no canal, já deixa um likezinho aí sobre este vídeo e no final do vídeo deixe o seu comentário ali se ele te ajudou, se faltou alguma informação que eu gravo posteriormente, tá certo meu amigo? Para resolver a sua declaração que está pendente de regularização você precisa olhar o seu histórico de renda, tá? Primeira coisa, se nos anos anteriores vamos supor que estamos em 2021 em 2020 você tinha uma renda superior a R$ 28.559? Não, Nildo, não tive. Eu ganhava R$ 25.000 Mas você recebeu o auxílio emergencial? Sim, Nildo, eu trabalho registrado e recebi o auxílio emergencial. Então você está obrigado a declarar e possivelmente terá que devolver o auxílio emergencial. Esse é o primeiro ponto. Não, Nildo, eu não atinjo o limite de obrigatoriedade de preenchimento de declaração. Mas espera aí. Você recebeu rendimentos isentos e não tributáveis acima de R$ 40.000? Não, Nildo, você possui bens acima de R$ 300.000? Não, Nildo. Você teve ganho de capital em alienação de bens e direitos? Também não, Nildo. Você operou na bolsa de valores? O que seria a bolsa de valores? Daytrade, swingtrade, compra e venda de ações? Ah, sim, Nildo, eu perei. Tá aí, meu amigo. Um dos próximos motivos também que vai voltar é se você deixou de efetuar ali a sua justificativa na eleição. Em alguns momentos a Receita Federal vai voltar a deixar o seu CPF pendente de regularização por causa do título de eleitor. Então, você vai ter que verificar, você pode verificar a sua pendência, vai ter um link aqui embaixo, que é o ECAC, tá? Você vai lá e vai configurar tanto pelo site do GOV quanto pelo site do ECAC, tem lá, você gerar o código de acesso. Ele vai te pedir que você tenha as suas últimas duas declarações de renda ou o título de eleitor para que você possa gerar e acessar o ECAC para verificar no meu imposto de renda qual a pendência. Normalmente vai aparecer ali o misto de imposto, tá? Se isso aparecer, vai aparecer o ano equivalente. Então, você tem que entender o seguinte, o ano que aparece lá, 2021, não é que 2021 está pendente para você. É que a declaração de 2021 referente ao ano de 2020 você não fez, tá? Então, o programa de 2021 declara informações de 2020. Então, você vai ter que efetuar a entrega da sua declaração. Se você não atingiu os 28.559, você vai precisar do informe de rendimento e preencher a sua declaração completa. Você precisa colocar lá os seus dados cadastrais, as suas questões pendentes, né? Os seus dependentes, os seus bens. Tudo você tem que preencher bonitinho. Se você está com essa pendência e quer resolver, eu tenho conseguido aqui em menos de 48 horas, né? Resolver esses casos dependendo da situação. Tem casos que é do dia para o outro, mas a Receita Federal, às vezes, é de lua. Demora dois, três, quatro, cinco dias para resolver. Então, eu coloco em menos de 48 horas. Mas, nós conseguimos aí resolver. Se você não fez operações na Bolsa de Valores, é um pouco mais fácil. Porque a gente não precisa apurar os seus lucros e prejuízos, tá? Nildo, criptomoedas deixa o CPF bloqueado? Vai começar também a deixar. Porque tem corretoras nacionais, né? Que estão transmitindo para a Receita Federal essa movimentação. Então, se você quer resolver essa situação. Se você se enquadrou ali em algum dos casos. Teve uma renda superior acima de 28.559. Operou na Bolsa de Valores. Ou teve seu título. Ou você deixou de efetuar ali a justificativa do voto. Entre em contato conosco, para que a gente possa solucionar o seu CPF o mais breve possível. Porque, o que acontece? Se você não efetua a declaração dentro do prazo. Você vai ter que pagar uma multa. Essa multa é R$165,00. A partir de R$165,00. Se você tinha imposto devido, pode ser que esse valor aumente. Então, é importante você efetuar a sua declaração de imposto de renda como especialista. Em alguns casos, a gente tem conseguido compensar essa multa com a restituição. Isso. Se você tinha valor a restituir, a gente faz a compensação. Então, é muito melhor. Ao invés de você dar o dinheiro para o governo. O dinheiro que já está lá no governo. Pagar a sua multa. Concorda? Então, você tem que procurar um especialista. Claro. Nildo Nunes. Para resolver o seu CPF. Tá certo? Então, meu contato vai estar aqui embaixo. Tá? Meu e-mail. E entre em contato o mais breve possível. Assim que possível, já respondo você. A gente já manda a lista de documentos. E efetua a sua declaração de imposto de renda. Tá certo? Nildo, estou com o CPF. Código verificador 04. Possivelmente é operações na bolsa e renda. Tá certo? Se você gostou desse vídeo. Curta, compartilhe. Para que muitas pessoas possam acessar. Deixe o seu comentário. Se eu te ajudei. Se eu já solucionei esse seu problema. Deixe o comentário nesse vídeo aqui. Se eu já te ajudei. Tá certo, meu amigo? Muito obrigado. E aguarde o seu contato.